O que é o professor Amado Luiz? Eu trabalho aqui com a professora Amado Luiz e estava pensando na nossa conversa de ontem, quando a gente estava discutindo os programas do MEC, e a gente chegou a uma confusão ontem, que acho que a gente já tinha chegado, mas a gente verbalizou ontem, e falta para a gente ainda muito argumento que tem que sair da universidade para sustentar as soluções que a gente tem no MEC em relação aos problemas que ele faz. E ontem a gente cogitou de ter algum tipo de consulta nas universidades, ou tentar organizar isso de alguma forma, até no próprio espaço do portal, onde a gente possa ter instrumentos, argumentos fortes, acessórios fundamentais em pesquisa, para ir para os diálogos com o MEC, com outras pessoas um pouco mais fortalecidos. Nisso, eu acho que essa questão da linha de pesquisa na carne para eles seria uma coisa extremamente importante. Aí seria, eu acho, um ponto de luta muito forte com os fóruns, a gente tentar lutar com mais energia para isso também, somar isso, já nessa perspectiva de trazer mais pesquisa, de mais qualidade, para a gente poder ter dados que sejam sólidos, para poder fazer uma argumentação melhor e fazer a defesa do que a gente pensa, com mais propriedade dentro do MEC, não ficar só, ah, não, foram os fóruns que decidiram, mas decidiram fazer algo em quê? E aí, lógico, a gente não tem, a gente tem toda essa carência de dados, dos diagnósticos, das coisas. São Paulo fez o diagnóstico, mas foi um diagnóstico precário, porque a condição que a gente tinha era muito pouca, e eu acho que a agenda territorial não está dando conta mesmo de resolver esse problema, por várias dificuldades. Uma que a gente discutiu na última reunião da agenda territorial, foi a questão do financiamento. Então, financiar o acesso a esse dinheiro é muito complicado, quando ele existe. O nosso caso lá em São Paulo, ele nem existe, então a gente fez tudo por conta própria. Isso eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa também, que eu ia perguntar para a professora Maria Pisa, que eu também acho que essa luta da educação de jovens e adultos, ela não é local, não é regional, não é nacional, ela é mundial e eu também penso muito nessa questão da América Latina em geral. Eu queria perguntar se a UNIVA, que é essa universidade aí que está aparecendo, ela teria condição, por exemplo, de agregar um pouco mais essa luta da educação, a nível de América do Sul, ou América Latina, que é a América Latina americana. Então, eu queria saber como é que está isso daí, porque eu já vi que já tem até concurso com a UNIVA, já tem um monte de coisa aí circulando, eu queria saber com que pé que está ação nele, se ela poderia ser também um ponto agregador, quem será que está lá, não sei que jeito, como é que você quer saber isso. Tem o nome nosso? Foi eu, Márcia? Meio. Prometo que foi bem perto. Então, assim, são só três pontos que eu queria levantar muito rapidamente essa questão que a Annalise coloca da discussão da MEI sobre o Facebook. E eu preciso só esclarecer aqui para que não fique uma questão de indivíduo. Quando eu tento colocar na lista a questão de redes sociais, de espaços coletivos, não é voltado para a Annalise, não é voltado para a Gilson. É para a gente ter um entendimento de Ana, de Maria. A Annalise não é álbum de viewlock, não é com a Annalise pessoa, não é o Facebook da Annalise. É só para tentar aclarar que, quando a gente tem uma rede social, e eu também faço parte do Facebook, do Orkut, eu tenho muito cuidado com o Facebook, mais especificamente. Depois, a gente pode até compartilhar compartilhar alguns estudos que já tem sobre o Facebook. Mas, sobre as redes sociais, em geral, o que precisa ficar claro é que eu posso ter um milhão de seguidores, o meu acesso pode ser totalmente aberto, tanto de acesso, quanto a conteúdos. Eu posso abrir espaços lá de discussão, e que sejam discussões que sejam de interesse do movimento. Ainda assim, esse Facebook é o meu espaço. Então, quando eu coloco assim, vamos tentar trazer discussões para o portal, que é um espaço coletivo, eu não estou, a equipe do portal não está enviabilizando, nem menosprezando, a rede social que existe de cada um. O que a gente está tentando colocar é que existem discussões que estão sendo levadas para o Facebook que deveriam estar sendo discutidas no espaço coletivo, porque nem todo mundo que faz parte do nosso coletivo tem acesso àquele espaço da pessoa. Por uma questão ideológica, por uma questão de acesso que a própria pessoa não deseja fazer parte, então, ela não faz parte daquele espaço. Aquela discussão tem que ser feita num espaço que seja coletivo. se Goiás, se Massa quiser abrir um Facebook ou um Orkut que o portal tem um Orkut, o portal tem um Orkut dele. Se a gente decidir aqui, o portal vai ter Facebook, a gente pode criar um Facebook do portal, o Twitter do portal, a gente não está, não é isso a discussão. E a gente pode criar uma rede de blogs, uma rede de Orkut, que seja, se essa outra linguagem, se a gente acha que esse outro espaço ele qualifica também, eu só acho que se a Massa, na pessoa dela, deseja criar um Facebook que seja para a discussão dos fóruns de Eja, que ela crie um do Facebook que seja o Facebook do fórum de Goiás. E aí, cria um link lá, igual foi orientado para o Rio Grande do Sul, que ele criasse um espaço dos blogs das regiões, que está lá no portal. Então, é essa a discussão, independente de ter um milhão de seguidores, que seja aberto, continua sendo o espaço de uma pessoa. Tem a diferença entre espaço de multidão e espaço coletivo, que a gente precisa clarear mais. A questão que Márcia coloca do espaço de Goiás, a gente acha que o nosso espaço, o CIT nosso, é só nosso, é acessado só pela gente nossa, e não é. E a gente tem... Não é mesmo. Não é mesmo. A gente tem estatística, que eu estou fazendo um estudo sobre isso, preciso qualificar melhor, que diz que tem sites que eles não são muito acessados pelas pessoas da região, daquele estado. Porém, o mundo inteiro está acessando. Como é o caso, por exemplo, o Acre, poucas pessoas do Acre acessam. Porém, ele é um dos mais acessados. Um dos sítios mais acessados do Brasil é o Acre. E eu posso mostrar que ele está, assim, um dos quase últimos, de acesso do próprio estado. Mas o mundo inteiro está acessando o Acre. Então, a gente precisa, talvez, compartilhar um pouco mais essas estatísticas, discutir um pouco mais essas estatísticas, porque ela é um bom termômetro para muita coisa. Para a gente entender que, por exemplo, no Enegia, o site mais acessado, com certeza, vai ser o site da Bahia, com os conteúdos específicos de lá. Então, a gente precisa se apropriar um pouco mais disso e pensar que o nosso espaço, ele não é acessado só pelos professores e o Márcia, lá de Goiás. A gente estimula, mas a gente, assim, às vezes a gente não está tendo aquele retorno nosso ali, mas o mundo inteiro está acessando. Então, é só isso. E a questão... Mas vamos fazer o nosso caderno local. Sim, colocamos certeza. Mas pensar que a gente está com o mundo. É outra coisa que eu queria falar, que a Acre também não está aqui, é essa questão da formação, na questão da caminhada. Por exemplo, que a professora, ela coloca a questão da senha, a gente tem uma nova política de acesso ao portal, que diz que a senha, ela não pode ser passada para uma outra pessoa, por uma questão de formação mesmo. A gente precisa saber quem é que está postando isso. Como que ela está postando, como que ela está vendo, porque não é formação só de pega o manual e faz. Tem todo o entendimento, tem toda uma questão política por detrás daquilo que passa. Que a gente que está aqui na época do portal precisa orientar, precisa saber quem é que está fazendo. Porque daqui a pouco a gente toma um susto e não sabe. Então, essa formação de saber como é, alguns procedimentos se sistematizados, a gente precisa dar conta. Que são só esses três pontos, só para clarear mesmo. que são os dois pontos, É a de Norá e Saminha. Então, gente, é só contar assim, duas coisinhas rapidinhas. A primeira é a partir de uma experiência que eu vivi e a partir dessa experiência da nossa discussão aqui, eu vou trazer uma proposta. Então, a experiência que eu tive foi agora lá em Salvador, que nós ficamos um dia depois do Energia, né, meio descortindo Itapuã e Piatã, né, e aí, eu fiz uma caminhada grande da praia de Itapuã até Piatã. Chegando lá, sentei para tomar uma água de coco e tomando água de coco junto com duas bolsistas que são do portal inclusivo, Ariadne e Adana, que nós estávamos lá. E aí, sentada lá no guarda-solzinho, né, tomando essa água de coco, vem com os rapazes fazendo tatuagem. Eu fiz umas tatuagens lindas, né, de rena, né, e o rapaz conversando, fazendo a mão livre, né, eu comecei a tecer elogios, né, a habilidade dele e ele, né, foi se... E a gente foi conversando e no meio lá, no final da conversa, ele falou, a minha dificuldade é só nas leituras. Aí, eu falei, esse rapaz está me dizendo que ele é uma alfabeta, ele não consegue ler, sabe ler muito, né. E aí, eu falei, olha, eu vou te colocar em contato com o povo daqui. Você quer, você tem vontade de voltar para a escola, né, perguntei para ele. Não, eu tenho esse projeto meu esse ano. Aí, ele te montou os episódios da vida dele, de dificuldades vividas por causa dessa limitação. E aí, eu falei, eu vou te colocar, então, em contato com o povo daqui de Salvador para te encaminhar para uma escola, né, um lugar aí. e aí, eu falei, eu vou deixar, falei para ele onde que eu estava, no hotel onde eu estava e tudo, você sabe, não é que merdinha eu vou lá. Eu vou deixar contato para você na portaria desse hotel. Aí, depois, eu me lembrei, eu falei, esse cara tem celular, peguei o celular dele, amontei o celular dele e fui, lembra mesmo, porque ainda falei que você lá na portaria do hotel e tudo, deixei. Mas aí, o que eu fui a partir dessa experiência que eu fui ver? Eu entrei no fórum de Salvador não tem contato de ninguém dentro do fórum. Aí, a partir daí, eu comecei a ficar vasculhando os outros fóruns. É raro um fórum que tenha contato dentro do seu contato. Eu falei, o povo não está sabendo usar, sabe, perceber a riqueza, a dimensão do que é isso daqui. Aí, a maior dificuldade, quando eu estava lá em Salvador e com os contatos das companheiras de lá que estavam organizando o grupo de Energia, então, eu saí ligando para elas para botar o rapaz em contato com o povo de lá. Mas, por meio do fórum não conseguiu do portal. Então, a gente vê a limitação, a dificuldade que as pessoas têm para utilizar esse instrumento dessa forma, olha, para fazer esse contato direto com as pessoas não tem dentro do portal. Então, a partir daí do que a gente está discutindo aqui, o que eu quero apresentar aqui é uma proposta da realização de um seminário nacional do portal com os representantes do Fórum Vieja do Brasil. E com os administradores. Com os administradores e com o que mais. Eu acho que, enfim, pensar nesse formato daí, mas eu acho que está passando a hora de se fazer isso. Eu acho que tem muita discussão que precisa ser feita, sabe? E, assim, uma semana de seminário da ECO. A coisa que precisa ser respondida. Obrigado.